Chega em casa e se pergunta o que é que eu tô fazendo aqui Todo dia chega do trabalho, olha pro lado, sem saber pra onde ir Ver que a vida que leva não é a mesma que planejou quando era feliz Todo dia isso se repete, ela procura um motivo pra sorrir Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Então se pede e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Senhoras e senhores, a guitarra, barulho pro Felipe! Todo dia ele soa um fôlego pra esquecer tudo que deixou pra trás Mas todo dia ele se arrepende de não ter feito o que era capaz Vem que a vida que leva não é a mesma que essa rotina já não satisfaz Todo dia isso se repete, ela procura encontrar sua paz Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e de repente muda e de repente tudo muda e troca de lugar Não se perde e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Estou aí fortalecer Estou aí fortalecer Com o tempo a vida faz crescer e aceitar E de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue Não se entregue Não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Não, não se entregue Não deixe a maré te levar Não, não se entregue Não, não, não se entregue Não, não... Não, não...